Eu estou chegando, em algo que está acontecendo E não importa o que eu sou de mim O que importa é que eu sou de mim Eu estou chegando, em algo que está acontecendo E não importa o que eu sou de mim O que importa é que eu sou de mim E não importa o que eu sou de mim Sendo em vida, sendo em volta Glória a Deus Gente, 2023 é um ano de grandes desafios